Quando o navio finalmente alcança a terra, o maço da nossa bandeira se enterrar no chão, vou poder pegar em sua mão, falar de coisas que eu não quis ainda não, há coisas do coração, coisas do coração, quando a gente se tornar a rima perfeita, e assim virarmos de repente uma palavra só, igual uma moto que nunca se desfaz, famílios um e outro como canibais, a paixão e nada mais, paixão e nada mais. Somos a resposta exata do que a gente perguntou, entregues um abraço, isso não comporta amor, cada um de nós é o resultado da união, de duas mãos coladas, uma mesma oração, há coisas do coração, coisas do coração, igual uma moto que nunca se desfaz, famílios um e outro como canibais, a paixão e nada mais, oh, paixão e nada mais.